Seja bem-vindo ao tutorial definitivo de como trocar a bateria do seu relógio Ismael. Nesse vídeo eu vou guiá-lo passo a passo por todo o processo para que você possa realizar essa manutenção essencial de forma simples. Gente, olha, a luz desse daqui não está pegando, está bem fraquinha. Diferente desse outro modelo aqui, que não precisa nem colocar a mão. Olha, e você vê claramente a luz já bem forte dele. Então, lembrando que eu vou guiá-lo, vou guiar você passo a passo, presta bastante atenção, sem enrolação, passo a passo, muito simples por todo o processo, para que você possa realizar essa manutenção essencial de forma simples e rápida. Tá bom? Bem tranquilo, calmamente. Esse modelo aqui, tem esse pacote aqui também, que deu certinho, para a gente estar gravando esse vídeo, porque eu acho que nesse pacote aqui tem umas coisas para relógio também que eu pedi. E aí, gente, bem simples, né? Esse modelo aqui, eu quebrei um pouquinho a cabeça com ele no começo. A questão da pulseira, porque eu pensava que precisava desemparafusar, né? Mas esse modelo aqui, ele não precisava. Olha, você vai ver aí que eu estou até tirando aí os parafusos. Depois que eu tirei os parafusos, foi que eu vi, gente, que bastava só descoizar aqui no cantinho, ó. Você vê com atenção, que aí dá para você puxar o pino. Então, não precisava desemparafusar. Depois que eu tive todo o trabalho, foi que eu vim perceber. Pronto. Não tem como abrir esse modelo sem antes tirar a pulseira dele, porque a pulseira dele, ela fica tampando ali os parafusos, né? Fica tampando os parafusos. Eu vou estar abrindo aqui o pacote aqui para a gente estar vendo. Ó, é realmente a pecinha do relógio, junto com essas duas bolsas femininas que nós pegamos para revender. É justamente a peça do relógio e veio a outra pecinha também. Gente, lembrando que essa é a primeira vez que eu abro um relógio. Só para você ver aí, né, como dá para qualquer pessoa abrir. Basta só ter atenção, né? Ter atenção de como fechar depois direitinho, que aí dá tudo certo. Para você estar trocando aí, você mesmo, a bateria do seu relógio, do seu relógio Ismael. Depois veja aí, você pode até mesmo fazer o teste. Essas ferramentas que eu tenho aqui, não são ferramentas, digamos que, apropriadas, né? Eu não tenho o kit. Aí eu pedi essas, essas, essas peças aqui, que é de colocar o relógio, né? Deixa eu ver aqui. Para colocar o relógio. Para poder você estar fazendo aí, a manutenção aí do seu, do seu relógio. Depois eu estava pensando também em comprar um silicone, né? Para quando quisesse... Eu tenho que aprender, sabe gente? É a primeira vez que eu estou aprendendo, eu estou, eu estou... Que eu estou abrindo um relógio. É a primeira vez que eu estou abrindo um relógio. Porque a gente vende, tá? Você deve estar se perguntando, por que que esse cara foi abrir esse relógio pela primeira vez? Eu estou abrindo esse modelo aqui, porque eu achei ele a bateria... Ixi, gente, parece que não dá não, hein? Eu estou abrindo esse modelo aqui. Porque eu achei a bateria dele muito ruim. Muito fraca, né? Diferente daquele outro modelo que eu mostrei. É, não dá certo não, hein? E aí eu disse assim, pois eu vou pegar esse relógio... E vou fazer vídeo dele, vou gravar vídeos deles... Mostrando aí, para o pessoal, como é simples abrir ele. E essa é a primeira vez que eu abro um relógio, mesmo sem as ferramentas necessárias. É, esse negócio aqui não dá certo nesse modelo aqui, não. Esse modelo é grande. Esse modelo aqui é grande para esse... Para esse acessório. Para esse relógio aqui. Deixa eu ver essa outra peça aqui. Depois eu gravo um vídeo melhor mostrando como é que é essas peças aqui, gente. Porque essa é a primeira vez também que eu pego esse tipo de ferramenta, né? Não sei nem como é o nome disso daqui, só para você ter ideia. Eu não sou relogioeiro. Mas aí como a gente trabalha com relógio, vai ser bom. Vai ser bom aprender a abrir e fechar. É, esse daqui também não dá não, hein? Eita, sei não. Será que é só para relógio pequeno? Então, como a gente trabalha vendendo relógio, é bom a gente aprender a trocar a bateria, né? Vou colocar aqui mesmo, na mesa. Trocar a bateria, você mesmo, né? E fica melhor, né? Já pensou aí toda vez que você for trocar a bateria? Não sei quanto é que é aí na sua cidade. Deixa aí nos comentários aí quanto que é para trocar a bateria aí do relógio na sua cidade. Não sei se é barato, não sei se é... Na verdade, eu não me lembro de nunca ter trocado a bateria de relógio, até porque... A gente está pegando relógios agora, né? E aí, eu pedi essas baterias aqui. Essas baterias... Inclusive, eu nem sei, né? Se essa bateria aqui dá nele mesmo. Eu fiz o pedido. Fiz o pedido. E eu estou abrindo mais aqui, é de curioso. Não sei nem se eu vou conseguir trocar. Então, vocês vão acompanhando aí comigo, hein? Tirando aqui esses parafusosinho. Né? Não tenho experiência com... Com relógio, essas coisas não, gente. E aí, eu pedi essas duas baterias... Essas duas pilhas aí, bateria. Ó. Essa daqui... Ó, aqui de cara já tem... Uma bateria que parece com essa daí da... Essa grandona aí, ó. Tá vendo aí? Ó. Muito parecida. Quando você... Quando você abre esse relógio... Gente, eles são duas baterias. Eles são duas baterias, certo? Ó. Aparentemente, é do mesmo tamanho. O que está escrito aqui... É diferente o nome. Mas... A marca ser diferente não tem nenhum problema. Desde que... Seja compatível o mesmo tamanho. Então, como eu não tenho a ferramenta apropriada... Eu vou dar um jeito aqui de puxar com isso aqui mesmo. Com calma, com cuidado. Ó. Veio. Bem facinho. Bem facinho. E aí você já vê aí que... Desligou só o digital. Desligou. Essa grandona... Então, nós já sabemos agora... Que essa... Essa bateria maior... É do digital. Né? Essa bateria maior zona... É a do... Do digital. Digital é o que fica... É o que fica a luzinha também, né? É o que fica a luzinha também, gente. Digital. Esse negócio aqui está ruim para sair, hein? Esse negócio aqui está brabo para sair. Está me dando uma pisa. Eita. Espera aí. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Peguei aqui a tesoura. É. Olha aí, gente. Mesmo tamanho. Você vê aí quando que a pessoa não é especialista. Ela vai pelo tamanho. Ela não vai... Ela não vai... Ela não vai pela... Pelo... O negocinho da... Como é que diz? LRSS. Sei lá como é que é. Gente, muito fácil. Olha isso aqui. Nunca... Você deve ter pensado que nunca... Você nunca deve ter pensado... Nossa, como é fácil... Trocar... A bateria do relógio. Você deve estar pensando aí. Por que que eu gastei... Tanto dinheiro da minha vida... Pagando um absurdo. Olha aí. Só para você ver como está funcionando, ó. Mas... Mas aí, gente, ó. A luzinha continua fraquinha. A luzinha continua fraquinha. Então, é o modelo dele mesmo. Mas está funcionando. Está vendo? É... É... É o modelo dele mesmo. É o modelo mesmo dele. E como que você acha que é o modelo e não o relógio? Porque nós pedimos três desse modelo. Três desse modelo. E... Então, como não é a bateria... Eu vou... Eu vou colocar de volta a outra bateria, né. E aí, você viu aí, gente. Como que é fácil... Trocar... A bateria... Você mesmo. Vou colocar aqui a outra, né. Já que não é... Já que o problema não é a bateria. Então, eu vou colocar de volta a outra. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa teu like. Tá bom? A gente vai estar fazendo aí mais... Mais vídeos. Depois de experimentos. Mostrando aí pra vocês. É... Mais coisas. Tá bom? Esse foi o vídeo de como trocar... A bateria... Do relógio Ismael. Muito fácil. Muito simples. E... Eu resolvi abrir aqui. Pra me ver... Como que é dentro. Se você quiser continuar conosco no vídeo. É isso que vai estar acontecendo aqui agora. Esses... Esses parafusosinho aqui. São bem pequenininhos. Ruim de não ter as ferramentas necessárias. Apropriadas, gente. Aqui... A gente pode soltar alguma pecinha aqui, né. E... E danificar o relógio. Mas... É... O objetivo aqui é mostrar pra você como que é simples, né. Lembrando que essa é a primeira vez... Que eu tô abrindo... É... O relógio. Tá? É... Tô mais aqui na curiosidade, né. Então é... 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 Bem capaz de eu... De... Acabar danificando alguma coisa aqui porque... Não tem as peças apropriadas. Então você tá vendo aí a bateriazinha? Eu tava na dúvida quando... Quando chegou essa cartela de bateria aqui pra mim. Foi hoje também, de manhãzinha. E aí eu olhei as baterias tão miudinhas. E aí eu digo... Não, essa bateria... Eu acho que não deve ser do relógio, não. Mas esses relógios, eles são duas baterias. É... São duas baterias. Uma por... Não sei se o nome é analógico e o outro digital. Né? Não sei nem se o nome certo é esse. Vocês me perdoem que... Como eu tô falando, eu sou relogioeiro. Tô querendo aprender aqui. Então eu escolhi esse relógio aqui. Então... É... Se ele escolhe ambar ou alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Né? Porque como eu não tenho as ferramentas apropriadas... Inclusive eu nem lembro mais como foi que eu... Que eu tirei do canto. E botei do outro jeito. E agora eu não lembro qual foi a posição mais. Né? Então... É... Então não tem problema nenhum se esse relógio aqui escolhe ambar, né? Eu abri ele todo meio... Bem desengonçado, meio coisado. Só pra mim poder abrir e ver se essa outra bateria de dentro... Era essa bateria pequenininha. Que aí pelo menos agora eu já sei... Que eu vou ter as duas, né? Que eu vou ter as duas baterias aí. Aí gente... É... Agora eu vou fechar... Concluir aqui... Fechar ele... E... Colocar a pulseira, né? Fechar ele e colocar a pulseira novamente. Esses parafusos então pequenininhos. Como eu não tenho ainda, né? As ferramentas... Eu vou guardar esse relógio... Pra mim tá abrindo ele outras vezes aí. Com vocês. Pra vocês tá vendo aí. Melhor depois. Depois eu vou... Eu vou fazer um... Eu vou abrir ele e vou fazer uma filmagem... Mais de pertinho. Fazer uma filmagem mais de pertinho. Pra você ver mais... Mais detalhadamente como que é as peças desse... Desse relógio por dentro. Você que tem medo aí de... De abrir, né? E quando for fechar de novo... Entrar água, essas coisas assim. Depois a gente pode fazer até um experimento com ele, né? Abrindo ele, fechando ele... E rebolando ele dentro da água... Pra ver se ele ainda vai estar à prova d'água. E aqui... Como eu falei anteriormente, né? Não precisava eu ter tirado os parafusos do lado. Porque era só encaixar o pinozinho dele, ó. Tem um pinozinho aqui do lado, ó. Basta você dar um jeitinho aqui. E aqui você consegue colocar. Aqui você consegue colocar de volta. E aí eu vou arranjar as... As ferramentas apropriadas. E aí vai ser bom, hein? Os próximos vídeos. Pra quem abriu... A primeira vez sem as ferramentas apropriadas. Tá bom demais, né? Tá bom demais, tá bom demais. E aí, gente? Coloquei aqui a pulseira dele de volta. Coloquei a pulseira dele aqui novamente. E aí, ó. Tá vendo aí o relógio? Hã? Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês. Tá vendo aí que o digital não tá pegando. Tá pegando só esse do ponteirozinho, ó. Que eu não sei se o nome é analógico. Como eu falei anteriormente. Não sou relajoeiro, né? E aí eu me esqueci alguns parafusos, ó. E umas pecinhas aqui embaixo, tá vendo? Olha aqui as pecinhas aqui, olha. Me esqueci. E aí eu já tinha visto umas pessoas dizer... Que se... Olha aí, ó. Olha aí, ó. E eu já tinha visto algumas pessoas dizer... Olha aí, outro parafusozinho ali. Mas esse parafuso aqui... Eu fechei... Eu fechei de alguma coisa errada aí, hein, gente? Eita! Não sei o que foi que eu fiz, não. Mas deu ruim, hein? Eita! Me esqueci aqui um monte de parafuso, ó. Vou colocar o cheiro aqui de original. E colocar pra vender. Quer comprar? Bom demais, ó. É nada. Tá horrível. Eita! Olha como ele é bonito, gente. É? Depois eu vou estar abrindo novamente. Esse foi o vídeo. Tchau!